Chega, devemos lembrar que não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco, protegendo-nos, guiando-nos. A cada momento de dúvida, a cada notícia que tenta nos abalar, devemos nos firmar na certeza de que Deus é nosso refúgio e fortaleza. E com essa confiança inabalável, somos chamados a dar o próximo passo, agir com a certeza de que a presença de Deus em nossas vidas faz toda a diferença. Essa jornada de fé e confiança nos leva a uma nova dimensão de relacionamento com Deus, onde cada decisão, cada ação é guiada pela certeza de que Ele está conosco. Agora, exploraremos como essa confiança pode se transformar em um desejo profundo de viver de acordo com os planos e propósitos de Deus, criando um impacto que vai além de nossas vidas e ecoa na eternidade. Agora que entendemos a importância de buscar refúgio em Deus em meio às tempestades da vida, surge uma necessidade vital, transformar essa compreensão em desejo ardente e ação decisiva. Não se trata apenas de reconhecer que Deus é nossa fortaleza, mas de viver essa verdade de maneira concreta dia após dia. Marcos 8, versículo 36, nos traz uma advertência poderosa, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essas palavras não são meras advertências, mas um chamado urgente à reflexão e mudança. Se realmente acreditamos que Deus é a rocha inabalável, então precisamos reavaliar onde estamos investindo nosso tempo, nossas energias e, acima de tudo, nosso coração. Pense no impacto de uma vida totalmente entregue a Deus. Não mais presa pelas ilusões e ansiedades deste mundo, mas focada em algo maior, eterno, que transcende as preocupações passageiras. Esse é o tipo de vida que nos leva a agir com intencionalidade, colocando Deus no centro de todas as nossas decisões. Se desejamos uma vida plena, se queremos garantir que nosso legado seja significativo, então devemos começar a buscar aquilo que é eterno, aquilo que nunca será destruído, o reino de Deus. É aqui que a verdadeira transformação começa, quando o desejo de agradar a Deus supera qualquer outro impulso. Este é o momento de agir, de colocar essa fé em prática. Não basta apenas reconhecer a soberania de Deus. É necessário permitir que essa verdade guie cada passo que damos. Como isso se manifesta? Primeiro, através de uma busca incansável por sua presença. Devemos nos dedicar à oração, à leitura da palavra e ao cultivo de um relacionamento íntimo com Ele. Cada momento investido em conhecer a Deus mais profundamente é um passo em direção a uma vida mais alinhada com seus propósitos. E esse alinhamento traz uma paz que o mundo não pode oferecer. Uma segurança que não depende das circunstâncias ao nosso redor. Além disso, precisamos examinar nossas prioridades. O que tem dominado nossos pensamentos? Onde temos colocado nossa confiança? Se nossa resposta for qualquer coisa além de Deus, então é hora de reavaliar. É hora de colocar Deus no centro. De buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. A promessa é clara em Mateus 6, versículo 33. Quando fazemos isso, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas essa promessa não é uma troca simplista. É um chamado para viver uma vida de fé genuína. Uma vida que reflete a confiança inabalável no Deus que cuida de cada detalhe. Essa transformação não acontece passivamente. Ela exige que tomemos decisões firmes e corajosas. É hora de abrir mão do que nos prende. De nos desprender do que é temporário e abraçar o eterno. Quando nos movemos nessa direção, descobrimos que o desejo de agradar a Deus não é um fardo, mas uma fonte de alegria e realização. E esse desejo nos impulsiona a agir, a viver de maneira que honre a Deus e mostre ao mundo que nossa fé é mais do que palavras. É uma força viva e transformadora. Ao nos prepararmos para o próximo passo dessa jornada, somos desafiados a examinar profundamente como podemos aplicar essa fé de maneira prática em todas as áreas de nossas vidas. Como podemos garantir que mesmo diante das maiores provações, permanecemos firmes em nossa confiança em Deus? Como podemos viver uma vida que não apenas fala de fé, mas que a demonstra em cada ação? Estas são as perguntas que nos guiarão para o próximo ponto crucial dessa caminhada. Chegamos ao momento em que todas as verdades compartilhadas se encontram. Agora é hora de confrontar a realidade que temos evitado e encarar o chamado que está diante de nós. Tudo o que foi dito até aqui converge para uma decisão crucial, uma escolha que não pode ser adiada ou ignorada. Não se trata apenas de entender que Deus está no controle, mas de vivenciar essa soberania em cada aspecto da nossa vida. O mundo nos oferece distrações constantes, tentando nos afastar daquilo que realmente importa, mas é imperativo que fixemos nossos olhos no que é eterno.